Na cabine da minha demanda, com meu esposo que estou viajando Dois e mais três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo Olha ele, ó Deu uma volta com nós na canoa Tá vendo, pessoal? Seu Gilmar, ele é o dono daqui E... Tá numa batalha, né? Porque os grandes Ou os que se diz grandes Porque grande é Deus, né? Querem, né? Muitas vezes Nos botar pra trás Que somos pequenos Mas conosco está o nosso Deus, né? Ele é maior do que todos os grandes da terra E o senhor vai ficar, seu Gilmar Com a sua terrinha Onde o senhor nasceu e se criou Pessoal, boa tarde, olha Que lindo O sol, o sol já está se pondo aqui As pessoas que estavam aqui E a foram embora Ali estão As barracas, né? Já montadas Está minha amiga Magar Ali está o seu Antônio Olha, deitado De boa E o seu Zé está ali pescando E com esta imagem linda, né? Desse cânion De um lado Do outro E água doce no meio Eu quero encerrar esse vídeo de hoje Desejando a todos Um bom final de tarde Que Deus abençoe a todos Comente, compartilhe Se inscreva no canal E dê o seu joinha Fiquem todos Com Deus Olha aí, olha Olha, meu povo Que lindo Aquilo ali é Aquilo ali é a usina Aí, irmão Está gostando do passeio Muito bom Gostou da cidade do Alfonso Muito Achei top Achei top 10 A senhora está para estugar aqui Não dou 100 não Mas dou 99 Com certeza Super recomendo É uma cidade muito linda Toda Parece até uma ilha Porque ela é Cheia de água em volta É uma ilha Uma ilha de água doce Nós pudemos Prometer de sede Ninguém morre É verdade